Hello, crianças do Recanto Infantil! How are you? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, junto com os familiares de vocês. Tô passando pra dizer que estou morrendo de saudades de vocês, das nossas aulas, dos nossos momentos juntos, de brincadeira, de aprendizado, de muita diversão. Espero que tudo isso passe o quanto antes pra podermos retornar. Mas, enquanto isso não acontece, a Teacher Kel mandou algumas atividades, algumas músicas e brincadeiras pra vocês irem fazendo em casa, junto com os familiares de vocês. Espero que vocês se divirtam, tá bom? Beijos! I hope to see you soon! Bye bye!